A plataforma consumidor.gov.br do governo federal foi criada para dar mais agilidade na resolução de conflitos entre empresas e consumidores. Atualmente estão cadastrados mais de 1 milhão e 700 mil usuários e 600 empresas. Um decreto publicado no início do mês estabelece o prazo de 31 de dezembro deste ano para que órgãos e entidades da administração pública migrem suas páginas para o portal. O Leandro é daquelas pessoas que evitam filas a qualquer custo, mesmo quando é para reclamar de uma cobrança indevida, como de telefonia móvel ou TV por assinatura. Nessas situações, ele busca ferramentas mais rápidas e eficientes, como a plataforma digital criada pelo Ministério da Justiça. Desde o lançamento eu já fiz 61 reclamações. A resolução é muito rápida, a mediação é sempre muito positiva, porque quando você recebe o contato da empresa, eles já te trazem uma perspectiva para tentar mediar o conflito. Então, praticamente 100% das reclamações que fiz na plataforma, eu tive retorno positivo conseguindo resolver o problema. Seja para reclamar ou buscar uma solução, a plataforma consumidor.gov.br é um canal de interlocução entre consumidores e empresas. Gratuita, a ferramenta já tem mais de 1 milhão e 700 mil usuários cadastrados e pode ser acessada pelo computador ou até mesmo por aplicativo no smartphone. E embora o uso do canal não seja obrigatório, chama a atenção o índice de solução da plataforma e o prazo de resposta. O tempo médio para resolver um problema no judiciário é de 3 a 4 anos de consumidor. E na plataforma do Gov são 6 dias e meio. Então, é muito mais rápido. E a gente tem um nível de resolutividade de 81%. Então, é uma grande plataforma de resolução. A partir deste ano, a plataforma passará a ser o canal oficial da administração pública para essa interlocução sobre a administração do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Órgãos e entidades que possuam plataformas próprias para a solução de conflitos de consumo devem migrar esses serviços para o consumidor.gov.br até 31 de dezembro de 2020. A ferramenta não substitui os serviços de saque das empresas e nem o atendimento prestado pelos PROCONS. A gente consegue identificar aquilo que tem mais incidência de reclamação e dar um tratamento coletivo. Além de resolver o problema, essa plataforma nos oferece dados para fazer política pública baseada em dados, em evidências.